Música Comenta pra gente um pouco da beleza desse desfile da Gila. A beleza daqui é super suave, super jovem, tem uma pele com uma textura brilhante, mas não é brilhante oleosa, é um brilhante de inverno, um brilhante frio. E um batom levemente salmão, mas ele é mate, é super suave e um pouquinho de máscara de cílios, mas bem na raiz. O cabelo é preso no rabo, leva um pedacinho da lã que tem na coleção também e ele é partido do lado e ele vai ficar voando na passarela como se ela estivesse caminhando no deserto. Nessa estreia da Giga aqui no São Paulo Fashion Week, eu acho que você traz uma inspiração numa região muito especial. Muito especial, é a Asa Central, o Uzbequistão, é um país pequeno, mas milenar, que a gente assim, me surpreendi muito no país. Eu tinha pesquisado antes, mas quando eu cheguei lá eu fiquei assim, ah pá, é isso e tal. Então assim, é uma riqueza muito grande, nas mesquitas, nas tapeçarias, o trabalho deles é muito rico, as cerâmicas, é bem artesanal ainda. Mantenha essa tradição, essa cultura, que realmente é o nosso trabalho. O tricô, ele é totalmente artesanal, ele é feito em máquinas, ele é artesanal, os tecidos, todos são exclusivos mesmo, né? Então é, deixa de ser artesanal. Quando você fala no tricô, a gente percebe em algumas peças, especialmente, que existem outras texturas que você incorporou nessa coleção. Comenta um pouco desses materiais. Então, é uma máquina nova que a gente recebeu, no Brasil só nós temos essa máquina, e a gente desenvolveu, como era o inverno, e tem um aspecto meio, às vezes, nômade na coleção, uns pincelados, assim, nômade, a gente quis trazer um fio que lembrasse tapeçaria. E é realmente um fio para fazer tapete, que a empresa desenvolveu para a gente trabalhar nessa coleção. Então, eles são os fios mais docinhos, que dão esses elevos. Eles vêm uma hora assim, tem horas que vêm com pelo, então são fios que lembram essa tapeçaria e que lembram essa historinha nômade. Acessórios? Acessórios a gente trabalhou, assim, com cintos, que sempre tem a ver com a coleção da GIG, e nessa coleção também colocamos, desenvolvemos uns óculos, que estão super bacanas, e umas bolsinhas, que também feito, como se fosse um saquinho, assim, bem despretensioso, assim, que a mulher está elegante e tal, mas, de repente, a gente pega o saquinho com o mesmo tecido da roupa, sabe, só para, assim, dar um chance. Só para a gente finalizar, existe uma peça favorita nessa coleção, nesse desfile? Olha, existem umas três favoritas, mas, assim, essa história nova desse maquinário, assim, eu acho que é incrível, assim, porque a gente consegue fazer o nosso jacar de uma maneira muito nova, que são, através do fio e da máquina, apresentar essa textura nova. Então, eu acho que esse trabalho aqui, para mim, é uma novidade dentro da coleção. A gente acompanhou vocês sempre no Minas Trend, a gente admirou, desde o início, que a gente começou a acompanhar tudo isso, e hoje, qual é o sentimento de estar aqui no São Paulo? É um sentimento, assim, na verdade, eu estou muito feliz, a gente está muito feliz, porque nada, a GIG, tudo nosso é muito bem construído, Então, a gente não está aqui por acaso, assim, a gente foi pensando na melhoria, né, obviamente, na estrutura da empresa, e hoje a gente tem uma série de empresas internacional, que nos exige mais, estamos fazendo seis jornalistas internacionais, para a gente, uma parceria com a BitTex Brasil, e também abrimos a loja em São Paulo agora, fez um mês. Então, assim, obviamente, a gente tem que estar... Era o passo certo. Era o passo certo, tinha que estar na maior semana de moda na América Latina. Tchau, 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 tchau.